Fala aí investidores, meu nome é Denis Marsura e hoje eu tenho uma pergunta para você muito interessante, você gosta de moedas? A Digitais tem uma solução para você que não gosta de moedas, eu não gosto de moedas, eu acredito que você também não gosta, fique comigo que eu vou explicar, vou finalizar agora com vocês o website da Digitais, ele fala aqui, converta suas perdas, é o dinheiro perdido, as moedas em uma criptomoeda instantaneamente, interessante quando você coloca o instantaneamente na frase, já me agrada, já me agrada todo mundo, a pré-venda deles vai acabar daqui 13 dias, então fique atento aí, faltam só 13 dias para você estar pensando dessa aí, clicando aqui você já vai estar com, aqui são alguns anúncios que eles atualizam para manter os traders, os usuários, os investidores informados, tem vídeos explicando como é que é o funcionamento dessa criptomoeda, assim que estou falando, de troco né, onde eles são notícias, então com a Speaker, realtors, e com Marks, e com Rated, e outros sites específicos, tá, mídia de Bitcoin, altcoins, criptocoins, parceria que eles estão fazendo, sobre eles, como é que eles trabalham, é totalmente baseado no blockchain do Ethereum, a moeda deles vai ser feito 200 bilhões de tokens, e o grande problema que eles estão falando aqui é o seguinte, tanto para o comerciante, como que para o cliente, as moedas, elas ocupam muito espaço, elas são fáceis de perder, são difíceis de achar, aqui no Brasil, por exemplo, você tem isso, vai tomar um café, eu tomei um café hoje de R$ 3,80, se você der R$ 4,00, às vezes eles querem uma balinha, poderia estar fornecendo esse troco numa moeda, na Digitize, que seria muito mais atraente, porque você vai acumulando isso dentro do seu wallet, depois você pode estar usando novamente, queira ou não, se você for lá 8 vezes, você vai conseguir usar de novo esses R$ 0,20 e trocar por um outro café. A missão deles, explicando que a transação do dinheiro físico para o dinheiro virtual, é o principal foco que a Digitize tem, que hoje é uma das grandes dificuldades, eu odeio ter que sacar dinheiro, odeio ter que usar dinheiro, pode usar cartão, pode ser digital, se eu trabalho com tudo digital, eu quero ser digital. As estatísticas estão explicando aqui, olha, que 130 indivíduos em Sydney, na Austrália, eles não tiveram 80%, perderam 80% dos trocos deles. A perda de um adulto australiano, em um ano, chega a US$ 60 em boedas, dá um total de US$ 466 milhões perdidos de US$ 666 milhões. É um mercado interessante, é um segmento, ninguém tinha pensado nisso, e eles estão com essa solução. Todo dia, é um exemplo, imagine que você vai numa pocha de doces, compra lá US$ 22, você vai receber seu troco na Digitize, nessa moeda, que é convertida automaticamente. Além disso, eles vão ter um ecossistema, vai ser user-friendly, muito fácil de você usar, do qual? As transações vão ser relativamente rápidas, vai ter uma exchange, vai ter um wallet e vai ter um programa de recompensas, Howard diz que eles falam. Você também vai poder estar cadastrando e estar fazendo recompensas dentro desse sistema da Digitize. O roadmap deles, como é que foi feito? A concepção deles foi feita no terceiro trimestre de 2017. aí esse roadmap, ele tá até 2019. A detalhe dos tokens, como é que vai ser essa distribuição dos tokens dele? Tá tudo aqui também. O símbolo deles é DTZ, são 200 milhões de tokens. Um DTZ é igual a 0.0002 Ether. O tipo ERC20, o pre-sale headcap deles, são 4.000 Ether. O pre-sale softcaps são 4.000 Ether. E eles só aceitam o Ether como pagamento. Aqui é a equipe de desenvolvimento, uma equipe grande, com o pessoal já com uma certa idade, que você pode dar uma olhada aqui, tem todo um telicatinho. Os advisors, os testigos estão ajudando eles. O contato, e é isso, eles têm endereço fixo em si, têm endereço fixo em signatura. Isso dá muito mais credibilidade hoje. Pessoal, vou enrolando agora aqui, vai aparecer dois vídeos aqui para você, que são os vídeos que eu faço. E aqui também uma bolinha para você clicar, para você se inscrever no meu canal. Aproveita e clica no sininho, clica no joinha, curtir, para ficar atualizado sobre as notícias que eu posto aqui. E obrigado por assistir o meu vídeo.